Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Aline aqui mais uma vez. Vamos para a nossa quinta aula de Geografia do volume 2. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco triste, né, gente? Criança e trabalho não combinam. Vamos ver do que é que se trata, né? Olha só, vamos fazer nossa correção da atividade de casa, páginas 156 a 158. O conteúdo, criança e trabalho não combinam, não combinam mesmo. Atividade de casa, responder as páginas 159, 173, 253 e 254 do nosso livro, né, Farias Brito, volume 2. Vamos lá para as correções. Pega o livro de vocês aí, abra na página 156, bora lá. Na escola você convive com diversos profissionais, por exemplo, o porteiro, o faxineiro, a secretária, a diretora, a merendeira e os professores. Que outros profissionais trabalham na sua escola? Num desenho abaixo, o professor Guilherme está representado de costas. Olha só, ele está de costas, né, para os seus alunos, no caso, né? Ele quer que você circule de vermelho a mão direita do professor. Gente, lembra que eu falei para vocês que a mão direita e a mão esquerda, ela só vai mudar de posição de acordo com a sua posição, ok? Aqui ele deu um norte, ele disse que quer a do professor. E aí, qual seria a mão direita do professor, gente? Circular de vermelho. E aí, qual seria? Essa aqui, muito bem. Então, você ia circular de vermelho, olha só, a mãozinha direita do professor. E ele quer que você circule de verde a mão esquerda do professor. Se aqui é a direita, essa aqui só pode ser a esquerda. Muito bem, eu acredito que vocês acertaram, que isso aí é assunto até que a gente já viu várias vezes. Próxima. Agora, veja a representação agora dele de frente. Olha a outra posição dele, tá bom? Circule de vermelho a mão direita do professor Guilherme. E aí, será que vai ser a mesma da página anterior? E aí? Não, né, gente? Porque agora ele está de frente. Gente, mudou a posição dele. Então, agora a mão direita dele é desse lado, porque ele está de frente. E a mão esquerda, circular de verde? Olha só, a outra do outro lado. Então, observe que o que foi que mudou? Apenas a posição do professor. Aqui, o que ele diz assim, ó? Que diferença você observa entre os dois desenhos? Você deve ter percebido que a posição da mão direita e a posição da mão esquerda do professor mudam dependendo se ele está de costa ou de frente. Foi isso que eu acabei de falar, não foi isso? Então, bora lá. Próxima. O professor Guilherme está dando aula. Observe o desenho e responda. Olha ele dando aula. Vamos ver o que ele quer saber. A lousa está em frente ou atrás do professor? Vamos observar. E aí, gente? A lousa, que é o quadro, né? Ele está na frente do professor ou ele está atrás do professor? E aí? Atrás do professor. Muito bem. B. Com que mão o professor está segurando o livro? Direita ou esquerda? Na observação de vocês. A mãozinha esquerda. Sempre lembrando que ele está querendo que você fale da posição que o professor está, tá bom, gente? C. A mesa do professor está à direita ou à esquerda de Guilherme? À esquerda. Muito bem. A porta está à direita ou à esquerda do professor, gente? À direita. Muito bem. E o caderno? Está em cima ou está embaixo da mesa do professor? Professor. E aí? Em cima. Muito bem, gente. Aqui só é questão de observação. E eu vou observar quem? O professor. Próxima. Aqui não tem como a tia responder porque eu falei para vocês que é de acordo com as observações de vocês. Aqui foi uma atividade que aqui fala para fazer com o professor e os colegas, mas eu pedi que vocês fizessem com as pessoas que estão na sua casa. Não foi isso? E aí você ia dizer quem estava na sua frente, quem estava atrás de você. Aqui, ele pede isso quando você estivesse o quê? Ó, de frente para o professor. E aqui quando você fica de costas para o professor. Falando, remetendo ao que nós já vimos, você viu ali que quando mudou a posição do professor, mudou a posição do lado direito e do lado esquerdo. Seria a mesma coisa que aconteceria aqui nessa atividade que a tia pediu que vocês fizessem com o papai e com a mamãe, certo? Então, bora lá para a nossa aula mesmo, nosso assunto de hoje, que é criança e trabalho não combinam. Lá da página 159, onde vocês vão ver várias imagens, ok? Aí a tia trouxe aqui um textinho que, na verdade, ela é uma letra de uma música, onde ele vai falar Criança e Esperança. É o título, tá bom? Essa musiquinha aqui, quem canta é até Sandy Júnior. Eu não vou cantar não, porque a tia não é uma boa cantora não, tá bom? Eu vou ler. E aí, se vocês quiserem até botar lá depois no Google a música para vocês ouvirem a cantoria linda, maravilhosa, nas vozes dele, vocês ouvem. A tia não vai cantar não, tá bom? Uma criança, o papai parou, sorrindo lhe estendeu a mão, me dá licença, meu senhor, desculpe, tô de pé no chão. A minha roupa tá rasgada, nem o cabelo penteei, é que dormi nessa calçada e com o sol eu acordei. Queria ser como seu filho, correr, brincar e jogar bola, ter uma mãe pra me acordar e ter um pai pra me levar pra escola. Meus pais não sei por onde andam, a minha casa é essa esquina, os meus irmãos são as estrelas e a vida me ensina. Moço, eu ouvi dizer que sou a esperança, mas não sei do que se ninguém me vê como uma criança. Moço, eu vivo aqui, sem carinho e proteção. Vá pro seu trabalho, só quero um trocado pra comprar um pão. Nítido, gente, como onde é que essa criança mora, gente? Dito tudo isso, eu até me arrepio falando porque quando a gente fala dessa questão de criança, é muito especial a gente falar de criança porque a gente já imagina uma criança tem que ser protegida, ela tem que ter um lar, ela tem que ter uma família, ela tem que ter alguém que cuide dela. E na letra dessa música fica bem nítido, onde é que essa criança mora, gente? Na rua, ela mora na rua, ela não tem ninguém por ela. Ela diz assim, por que a letra da música é criança e esperança? Porque a gente diz sempre que a criança é a esperança do mundo, é a esperança do nosso país. E aí ela diz assim, diz que eu sou a esperança, mas do que se ninguém vê aquela pessoa como uma criança. Então essa criança mora onde? Na rua. Onde ela deveria morar, gente? Onde é que uma criança ou qualquer pessoa? Mas como nós estamos falando de criança, onde é que ela deveria morar, gente? Em uma casa. Ela deveria ter uma proteção, um cuidado, um carinho, né? Um afeto. Tá correta a forma que essa criança vive, gente? O que ela fala lá na letra da música? Ela tá de pé descalço, ela tá com fome, a roupa dela tá rasgada, nem o cabelo penteou. Talvez ela esteja ali o quê? Trabalhando. Pra quê? Pra sobreviver, já que ela não tem ninguém. Ela diz que não tem mãe, não tem pai, não tem uma casa, não tem ninguém por ela. Como é que ela é dita como uma esperança se ninguém a ver? Não é isso? Porque nem sempre, gente, a gente vê várias crianças na rua. Eu acredito até que vocês já possam ter visto em algum momento vocês passeando com o papai e com a mamãe. São crianças que vivem na rua, que não tem cuidado, que não tem cuidado de outras pessoas. Que precisam trabalhar pra sobreviver, né? Que não deram a oportunidade pra ela. Porque a criança tem que tá onde? Tem que ter uma casa e também tem que tá onde? Na escola, tem que tá brincando, tem que tá estudando. A criança não tem que tá trabalhando. E qual é o direito que essa criança deveria ter? A tia acabou de falar. Um direito de uma casa, um direito de quê? De uma escola. Um direito de quê mais, gente? De brincar, de ser realmente criança. Quando a gente fala de criança, a gente já remete à brincadeira. Mas criança não só brinca. A criança também o quê? Ela também estuda. Ela tem os momentos dela de lazer. Tem os deveres também dela, né? Não só direitos, ela também tem os deveres dela. Não é isso? De estudar. De fazer as atividades. De ajudar o papai e a mamãe. Mas essa criança aqui na... Na música que a tia leu pra vocês, que vocês vão procurar aí a letrinha pra vocês ouvirem, como ela é... A melodia dela é bem bonita, mas a letra da música é triste porque remete essa criança carente, essa criança necessitada, essa criança de rua mesmo. Vocês vão ver que o direito dela não tá sendo exercido, né? Ela tem direito a estudar, ela tem direito a ter uma moradia, ela tem direito a ter um lar, uma família. E ela não tá tendo. Então, quando ele pergunta o direito que essa criança deveria ter, era esse. A moradia, o estudo, o lazer, uma família. Que isso sim era o direito dela. Aí tá mostrando, olha gente, uma criança trabalhando, olha, limpando o carro. Tá correto, gente? Tá certo essa imagem? Olha só, não está correta. Está errado. Essa criança deveria estar estudando e não trabalhando. Ah, tia, mas ela tem necessidade, ela quer cuidar do pai, da mãe, ou quer cuidar de si mesmo. Gente, mas alguém tem que olhar por elas, por nossas crianças, né? Então isso aqui tá errado, não deve. Olha só, crianças trabalhando ali, ó, na agricultura, no plantio. Não está correto também, isso aqui não é trabalho pra elas. Nesse momento que ela tá aqui, ela deveria estar onde? Na escola, aprendendo o que realmente ela deveria aprender. A estudar mesmo. Aprender os valores, aprender a ser um cidadão de bem, aprender sim as disciplinas que são ministradas. Aprender as regras de convivência que a gente tanto já falou aqui. Não é isso? Seria esses os direitos dela. Olha só, crianças catando lixo. Lá no lixão, gente. Pra sobrevivência também. Também não está correto. Está errado. Não é isso? A criança tem que estar estudando. A tia tá falando várias vezes a mesma coisa. Porque às vezes causa até assim... Às vezes não, sempre. Causa uma tristeza da gente querer sempre dar o melhor pra nossas crianças. Mas a gente sempre lembra que tem aquelas crianças que não tem nem a metade do que nós temos. Então, gente, vamos valorizar também o que nós temos. Às vezes a gente tem o que comer, a gente tem uma casa, a gente tem um conforto e não damos valor. Vamos observar essas crianças que não tem nada. Então, trabalho e criança nunca irão combinar. O trabalho que a gente fala, gente, é esse trabalho aqui infantil. Essa exploração. Não é aquele trabalhozinho lá de casa que a mamãe manda ajeitar a sua caminha ou lavar o seu pratinho, não. Isso aí não é trabalho infantil, não, tá? O trabalho infantil é aquele que a criança deixa de estudar pra estar trabalhando. Isso sim é um trabalho infantil. Aquilo lá são regrinhas de boa convivência. Algumas tarefinhas que papai e mamãe dá pro bom convívio da casa. Porque todo mundo pode ajudar. Aquilo não é trabalho infantil. Você ali não tá deixando de estudar pra poder tá fazendo aquilo ali, não. Isso sim é um trabalho infantil. E aí, quais são esses direitos das crianças, gente? Olha só. Que a tia já falou. Estudar. Outro direito. Brincar. Ter o lazer. Isso são direitos da criança. E aí, depois de ter falado muito de direitos, de deveres, né? Vimos aquela música, bem triste a letra dela, né? Mas que trata muita realidade, que embora nós saibamos que a criança deve ser cuidada, amada, deve ter um lar, a gente sabe que não é pra todas as crianças que isso acontece. E ali naquela letra da música é só um retrato de muitos, né? De muitas crianças que vivem naquela situação e ela se questiona por ela ser o futuro, a esperança do mundo. Como é que ela vai ser se ela não é vista como tal, né? Como uma criança. Então, crianças, vocês devem ser cuidadas, devem ter moradias, uma casa, um lar, uma família. E vamos aproveitar o que nós temos. Se você é uma criança que tem tudo, né? Valoriza isso, gente. Não se desfaça, não se desfaz das coisas que papai e a mamãe tem pra dar pra você. Lembre-se que tem pessoas que não tem a metade do que você tem, ok? Esse é o recado da Tia Linha. Olha só. E aí, baseado no que nós falamos, aqui ele vai pedir que você responda essas páginas. E vamos lá pra essa primeira página aqui, a 159. Por que que muitas crianças trabalham, gente? A tia falou aqui. Mesmo não estando certo, correto, não é correto, mas muitas trabalham. Por que, gente? Por que que elas trabalham? Observe essa foto e responda as questões. A tia botou uma foto bem parecida, né? E comentou sobre ela. O que que ele quer saber aqui, ó? Que trabalho essas crianças estão realizando? Que trabalho é esse, gente? Letra B. Como são as condições de trabalho dessas crianças? Explique. E aí, quais são as condições? É uma boa condição? Tá legal. Primeiramente que aqui já é um trabalho infantil, né? Já não tá muito legal. E as condições desse trabalho, gente? E aí? Vocês vão ter que me responder. Décima sétima. No lugar onde você vive, há crianças que trabalham, lembrando, trabalho infantil, tá, gente? Não é um trabalhozinho que a mamãe manda ajeitar a caminha de casa, a sua caminha ou a sua baguncinha, não. O trabalho infantil mesmo. Aquelas crianças que realmente deixam de estudar, de brincar pra trabalhar. E aí? No local onde você vive, você encontra a criança assim? Décima oitava. Toda criança tem direito de ir à escola e de brincar. Isso é uma afirmação. Estou afirmando. Em sua opinião, é importante estudar e brincar? Converse com seus colegas e com seu professor sobre isso. Converse aí com o papai e com a mamãe sobre isso. É importante brincar e estudar? E aí? Lê o texto e responda no caderno. A rua do Marcelo. Na minha rua passa lixeiro, que leva o lixo, o carteiro que traz as cartas e o fruteiro que vende frutas. Aqui no caso agora nós vamos falar dos profissionais que nós falamos da aula passada, tá? Mas o homem que entrega água na casa do alemão não se chama agueiro, como eu acho que devia. Ele é um entregador de água. Olha só, aqui é a rua. Ele está mostrando os profissionais que ele vê lá na rua. Os prestadores de serviço. Lembra que nós já falamos sobre isso também? E aqui ele está falando de alguns prestadores de serviço. Está fazendo com que os produtos cheguem à sua casa. Letra A. Marque o X nos profissionais que passam na rua de Marcelo. Baseado no que ele falou de todos os profissionais que passam na rua dele. Quais são? Aqui está mostrando fruteiro, médica e carteiro. Qual deles? Quando ele diz os profissionais significa dizer que é mais de um. Então quais foram que ele falou lá no textozinho, né? Na rua dele. B. De acordo com o texto, o que cada um desses profissionais fazem? Faz, no caso, né? O lixeiro faz o que que ele disse? O carteiro e o fruteiro. C. C. Esses profissionais passam na sua rua? E aí, na sua casa aí, na sua rua onde você mora. Esses profissionais que o Marcelo citou lá na rua dele, passa na sua também? D. Que outros profissionais trabalham no lugar onde você vive? Além desses que o Marcelo citou, se passar na sua rua. Que outros passam também? Qual é a importância do trabalho dele? Na aula passada nós falamos sobre a importância do trabalho de cada um desses profissionais no nosso dia a dia. Os trabalhadores exercem diversas profissões em lugares diferentes, em locais diferentes. Lê os anúncios de jornais. Mão na massa. Precisa-se de pedreiro. Aí aqui ele dá o número de telefone pra entrar em contato. Precisa-se de doméstica e babá. Precisa-se de mecânico ou mecânica de automóveis. Contato, professor de natação. Contato, se motorista, categoria D, currículo. Aqui vem dizendo onde é que é pra entregar. Isso são anúncios de pessoas que querem mostrar seu trabalho, que querem prestar o seu serviço pra alguém. O que ele quer saber? Circule as profissões em cada um dos anúncios. Ele quer que você circule as profissões e não os profissionais, tá bom? São as profissões que eles exercem. B. Em que locais de trabalho os profissionais do anúncio 2 exercem suas profissões? Onde é o local que eles exercem essa profissão? O do anúncio 2. Você vai olhar lá o anúncio 2. Vai olhar quais são os profissionais do anúncio 2 e onde é que eles exercem essa profissão dele. Letra C. O que fazem os profissionais do anúncio 4 e do 5? O que é que eles fazem, esses profissionais? Qual é o trabalho deles? E D. Quais instrumentos de trabalho utilizam os profissionais do anúncio 1 e 3? Quais são os instrumentos de trabalho? O que é que eles usam pra poder trabalhar? E letra E. Os profissionais que aparecem nos anúncios são prestadores de serviço. Está afirmando, eles estão prestando um serviço. Nós falamos na aula passada. Escreva os nomes dos profissionais que trabalham nos locais a seguir. Fábricas. Quais são os profissionais que trabalham em fábricas? Lojas. Quais são os prestadores de serviço? Porque aqui ele quer saber dos prestadores de serviço. Que são os profissionais também, né? E no campo, quais são os prestadores de serviço que trabalham no campo? E aí? E na página 254. Escolha outro profissional que você admira e preencha a ficha sobre ele. Vocês podem usar até o cartaz que a tia passou também na aula passada. Pediu que você fizesse o cartaz, escolhesse alguns profissionais, dissesse qual profissional escolheu e por que o escolheu. Vocês podem usar aqui, ó. Você vai dizer, mas pode escolher outro também, tá? Tô dando só uma sugestão. O profissional escolhido, você vai dizer qual é. As atividades que ele faz, que ele realiza. O local de trabalho, onde é que ele trabalha. O instrumento de trabalho, ou seja, qual é o material que ele usa para trabalhar. E por último, você bota a imagem do profissional. Se você não quiser colar a imagem, você pode fazer o desenho, não é isso? Então fica a seu critério, certo? Então por hoje é só, gente. Até a próxima aula. Um beijo bem grande. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto